Aperta, retoma! 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 DJ, 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 DJ Fabio Dance, DJ Campinho, Muzila do Gaino Coco, Coco, Coco no bangoñoso, pelo down Tama, 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 T Se conhecem, mamães, Cleros Ai, meu foda, xodas se conhecem Ai meu foda, xodas se conhecem Ai meu foda, xodas se conhecem Tam numeruc Ema.. 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 Ema... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Legenda Adriana Zanotto